Olá consultores e consultoras, esse é o nosso meio de consultoria. Hoje nós vamos falar sobre controle de recebimento. Exatamente. Ter controle no recebimento é muito importante para que todas as demais etapas que vêm depois do recebimento estejam seguras. Deixa eu ver quem está chegando aqui. O João, a Milka, a Marcela, a Dani, quem mais? A Lúcia, Amanda. Boa tarde, Milka, seja bem-vinda. Shai, Ana, Michele, a Lore, Jo, a Enza, o Pablo. Tudo bem com vocês, gente? Já estão todos bem-vindos ao meio de consultoria. Helena, o meio de consultoria são encontros que nós fazemos aqui no Instagram, de segunda a sexta, tá? Não é um curso, mas são aulas onde a gente discute assuntos relacionados à consultoria, para você se atualizar, para você aprimorar seus conhecimentos, para que você possa aplicar no seu dia a dia. Então, são aulas rápidas, objetivas, até porque o seu intervalo de almoço, eu sei que é corrido, mas a gente está aqui para contribuir com o seu crescimento profissional. Caso você não consiga assistir ao vivo no meio-dia, você pode assistir também aqui no nosso IGTV. Tem vários encontros aqui já salvos, para você poder aprender sobre consultoria aqui com a gente, tá bom? Ana Carolina está aqui, a Fê, quem mais? Ronan, Carlinha, Sarita, tudo bem, Enza? Seja bem-vinda. Fran, Keilinha, Ana, a Maria, a Bia. Então, vamos lá, vamos falar sobre controle de recebimento. Me conta aqui de onde você é, quero conhecer você, saber onde o nosso meio-dia está chegando aí no nosso país. Então, me conta aí de onde você é, tá bom? Olha aí, a Mita é de Rondônia, que legal. Já fui para Rondônia. Fabiana também está aqui. Casarão Bela Vista. Sejam bem-vindos, tá? Olha aí, Ceará também aqui com a gente. Cascavel. Olha aí, diferentes regiões do Brasil, hein? Fortaleza. Que bom, que bom ter você aqui, viu? Show, pessoa. Pega o pé e caneta, já faça suas anotações, porque esse é um tema muito importante, tá? Seja você um consultor de alimentos, um gestor de UAM, seja você um RT, você precisa saber fazer controle de recebimento, tá? Daniele está aqui, também de Cuiabá. Vai evitar o Qualy do Pará. Ilha Bela. O Brasil inteiro aqui com a gente, né? Que bom, que bom saber que você está aqui. Que bom poder te ajudar com a consultoria, poder contribuir aí com o seu trabalho. Bom almoço para todo mundo. Vamos falar de controle de recebimento. O recebimento é uma etapa muito importante. E pode ser que muitos profissionais de alimentos esqueçam um pouco dos cuidados do recebimento, porque focam muito lá na etapa de preparação. A etapa de preparação é uma etapa complexa, né, gente? É uma etapa com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, os alimentos estão expostos, os cuidados ali realmente precisam ser rigorosos, mas a gente não pode esquecer das etapas anteriores, recebimento e armazenamento. Hoje eu vou falar do recebimento, tá? Então, os alimentos estão chegando no estabelecimento. E muitas vezes o que acontece é que a gente não tem pessoas responsáveis para receber. E não só pessoas responsáveis, mas pessoas treinadas para receber. E acontece que o fornecedor chega, deixa a mercadoria lá, alguém da equipe pega, coloca no estoque, não é feito nenhum controle sobre isso. Nem de entradas e saídas e nem de, no caso, o servimento das entradas, né, e nem de qualidade do alimento que está chegando. Então, é muito comum em serviço de alimentação, por falta desse controle, por falta de capacitação da equipe que recebe, receber, então, alimentos próximos da validade, alimentos que não estão em boas condições de consumo, com embalagens danificadas, alimentos que estão danificados, o próprio alimento. Então, o controle de recebimento nos ajuda a fazer uma avaliação do que está sendo recebido e a gente ter critérios para receber ou não essa mercadoria. Não é porque o fornecedor vem entregar que a gente tem que sair recebendo tudo, não, tá, gente? Precisa tomar cuidado, porque às vezes o alimento pode estar chegando e durante o transporte não ter sido tomado os cuidados necessários, e ele está chegando ali com uma qualidade ruim, sem a gente poder garantir que ele está seguro. E aí, eu vou receber? E aí, o que eu faço com esse alimento depois de recebido, né? Então, são cuidados importantes. Durante o recebimento, nós fazemos algumas avaliações bem importantes para os alimentos. Por exemplo, temperatura. Ontem a gente falou sobre o controle de temperatura e eu citei que no recebimento a gente tem que fazer. Então, reforçando o nosso encontro de ontem com o controle de temperatura. Eu não posso receber um alimento numa temperatura imprópria para consumo, numa temperatura de zona térmica de risco, que a gente chama, onde esse alimento está exposto a crescimento microbiano e eu já consigo deduzir, então, que ele não está seguro. Então, se é um alimento refrigerado, ele tem que chegar na temperatura abaixo de 5 graus. Se é um alimento congelado, ele tem que chegar abaixo de menos 12, menos 18. Se ele chega fora dessas temperaturas, o ideal é não receber. É informar o fornecedor que essa mercadoria não vai ser recebida e que o estabelecimento está solicitando a troca. Além da gente fazer o controle de temperatura, a gente também precisa fazer uma análise das características do produto. Sempre que for possível visualizar o produto, ele está com uma cor ok, uma aparência ok, o cheiro. Como que ele está visualmente falando, né? Falando de uma forma mais técnica, a gente fala de características organolépticas dos alimentos. Que é realmente a gente analisar visualmente, como se sentir no cheiro, se ele está em condições de ser recebido, né? Alguns alimentos podem chegar, por exemplo, carnes. Se ela está com uma cor estranha, com um cheiro estranho. Laticínios, que também são alimentos muito perecíveis. Se está com uma cor estranha, cheiro estranho, melhor não receber. Outra questão importante é frutas, verduras e legumes, né? Analisar ali as características, eles estão bonitos, estão inteiros, não estão amassados, não estão apodrecendo, estragados. É importante analisar antes de receber, né? Dar uma olhada ali no que chegou, para não receber algo que vai ser jogado fora. Outro ponto importante é a questão do produto mesmo em si. Alguns produtos, eles podem, durante o transporte, serem danificados. Por exemplo, chocolates, biscoitos, pães. Está amassado, biscoito quebrado, chocolate derretido. Gente, não vamos receber. Estamos comprando alimentos de qualidade. Alimentos íntegros. Então, eu preciso analisar isso também, né? De repente, o local trabalha com pães, é uma loja de conveniência, uma padaria que trabalha com chocolates, com biscoitos, que ficam expostos para o cliente comprar. E aí, a bolacha toda fibrada, o chocolate derretido, o pão amassado. O meu cliente final, né? O cliente do nosso cliente, não vai querer comprar. E aí, vai ficar encalhado aquele pão amassado, vai ficar encalhado aquele chocolate amolecido, deformado. Então, isso também tem que ser avaliado. Porque, apesar disso, não interferir na validade do produto, o cliente final não quer comprar um pão amassado. O cliente final não quer comprar uma bolacha toda quebrada, entende? Então, a gente pode rejeitar um produto se ele chega nesse estado, certo? Além disso, como a colega citou, o colega citou a questão da embalagem, a integridade da embalagem. Porque a embalagem primária, gente, ela é uma embalagem que protege o alimento do ambiente. Então, ela não pode estar rasgada, não pode estar vazando, não pode estar estufada, não pode estar enferrujada, não pode estar trincada. Então, a embalagem, ela protege o alimento do ambiente, de trocas de temperatura, de contaminação, de sujidades. Então, se eu estou recebendo um alimento que ele está com essa embalagem violada, ou às vezes ela está inteira, mas ela está enferrujada, ela está amassada, ou ela está estufada, isso mostra que esse alimento não está protegido como a gente precisa, que ele pode ter sofrido algum dano. Então, a gente também não vai receber, tá? Claro que a gente também tem que prestar atenção na validade do alimento. Então, se o alimento, ele chegou dentro do prazo de validade e dentro de um prazo que o seu cliente consegue usar, porque não adianta a gente estar recebendo um alimento hoje e ele vence depois de amanhã. Ah, eu comprei 50 quilos de carne para eu usar a semana toda e essa carne vence depois de amanhã. Ah, mas a data que você recebeu estava na validade. Gente, mas eu tenho que comprar um produto que eu vou conseguir usar durante todo o período que eu preciso dentro da validade. E aí, alguns fornecedores fazem aquelas promoções estratosféricas de descontos e o cliente, às vezes, quer aproveitar esse desconto, mas ele não se atenta à validade. Quando o desconto é muito grande, a gente tem que estar atento a isso. Até no supermercado, se você reparar, eles colocam, ah, alimento próximo do vencimento. E aí, cai bastante o preço, só que aí você tem que olhar a validade. Tá, eu vou comprar esse produto aqui, eu vou conseguir comer ele até vencer? Tem produto que ainda tem uma validade legal, ah, uns 15 dias, 20 dias. Mas tem produto que, até no próprio supermercado, você compra hoje e ele vence depois de amanhã. E aí, você vai conseguir consumir na sua casa? A mesma coisa o nosso cliente tem que pensar, né? Será que ele vai conseguir usar esse produto dentro desse prazo de validade? Então, é preciso analisar isso também. Porque, senão, eu estou aproveitando uma promoção, mas que vai me dar um baita de um prejuízo depois. Porque eu não vou conseguir usar o produto todo, ele venceu, eu tenho que descartar. E aí? Então, não adiantou nada esse desconto. Então, é importante estar ligado nessa data de validade. Tem que olhar a data de validade de todos os produtos, tá? Tudo que chega, tem que olhar a validade. Chegou cinco latas de óleo. Aí, você olha só a data de uma, acho que todas têm a mesma data. Isso não quer dizer que todas serão a mesma data. Então, sempre olhe a data de validade do produto para saber se ela, ela está, se todos os produtos estão dentro do prazo que serão utilizados. Certo? E aí, a gente falou, então, de temperatura, a gente falou de características do produto, a gente falou das condições de consumo do produto, a gente falou de validade, a gente falou de embalagem. É importante também estar atento dentro, né, do recebimento ali, né, durante o recebimento. Se as quantidades que foram pedidas e a que chegou, né, e tá bom ter uma balança. Se, quando é unidade com tal, na nota tá, que são 20. Será que o gerente pediu 20? Então, esses pedidos estarem batendo para poder receber. Então, são pontos importantes de a gente avaliar no recebimento. É importante registrar isso numa planilha, para você não ficar só com essas informações na cabeça. De repente, eu quero saber quem recebeu o frango antes de ontem. Aí, tá lá na planilha, o frango, tantos quilos, as características organolépticas, ok, a temperatura, tudo registrado ali na planilha, para que a gente consiga rastrear essa informação. Sabe quem recebeu, se ele percebeu alguma coisa estranha com o frango. Enfim, se ele analisou o frango corretamente para receber. Então, são pontos importantes que precisam ser avaliados e que, muitas vezes, são ignorados em muitos estabelecimentos por falta de conhecimento, por falta de treinamento, por falta de pessoas específicas para fazer isso. E acaba que o alimento entra de qualquer jeito para o estabelecimento, sem nenhuma análise, sem nenhum critério. E aí, a gente recebe alimentos que estão impróprios, alimentos que não estão seguros, que podem trazer prejuízos tanto para o dono como para os clientes. Então, são cuidados importantes para que a gente não receba errado. E aí, se tiver a necessidade de fazer uma devolução ou uma troca, ela deve ser feita. O ideal é que seja feito exatamente no recebimento e não depois, porque aí tem mais transtornos com o fornecedor para poder trocar, para poder devolver. Então, tudo isso tem que ser prestado atenção. E você, consultor de alimentos, é o profissional que vai trazer esse conhecimento para a cozinha do seu cliente. Você é o profissional que vai treinar essa equipe. Você é o profissional que vai estruturar esse recebimento no estabelecimento dos seus clientes. Você consegue perceber o quanto que a sua importância, o seu trabalho é importante para o serviço de alimentação? A importância do seu papel ali dentro? O quanto que você faz diferença para o funcionamento de um estabelecimento? Não só para garantir a segurança dos alimentos, mas para que as etapas do processo possam funcionar adequadamente? Porque quando eu recebo um alimento corretamente, eu não estou só garantindo o alimento seguro para o consumidor. Eu também estou evitando prejuízos. Eu estou evitando transtornos com fornecedores. Eu estou evitando problemas na hora de fazer o prato para o cliente. Deixar de ter um prato no cardápio porque eu não tenho aquele produto. E aí o cliente não fica satisfeito com isso. Então, o recebimento é uma etapa. A primeira etapa em que o alimento chega no estabelecimento, mas se ele não for feito adequadamente, nós teremos consequências em vários momentos do funcionamento do estabelecimento. Então, fazer um bom recebimento traz muitos resultados. E você, como consultor de alimentos, é essencial para que essa etapa seja feita corretamente. E aí mostrar isso para o seu cliente é muito importante para que ele entenda a importância do seu trabalho. E ele veja quanto você pode contribuir para o funcionamento do estabelecimento dele. Espero ter te ajudado com essa questão do controle de recebimento. Aqui no consultor de alimentos, nós temos vários materiais que podem te ajudar a fazer um bom controle. Nós temos cursos que têm essas planilhas prontas para você poder aplicar junto com o seu cliente. E você saber fazer o controle certinho. Então, para quem quer saber mais sobre os materiais que nós temos disponíveis para te ajudar com esse controle, é só chamar a gente aqui no direct que a gente passa as informações para vocês, tá? A gente se encontra amanhã no meio de consultoria, onde vamos continuar falando das ferramentas que o consultor precisa usar em seus processos e da importância desses controles. no funcionamento dos serviços de alimentação, para a segurança dos alimentos, para a eficiência dos processos e, claro, para minimizar desperdícios e prejuízos, que é o que todo dono de estabelecimento procura e você, como consultor, pode oferecer para ele essa solução. A gente se vê, então, amanhã no meio de consultoria. Até lá! A gente se vê, então, amanhã no meio de consultoria.